Rupi, meu povo! Sextou! 23 de agosto de 2024, vambora para a notícia do dia, tá? Então, BTC na faixa de 60 mil dólares, Ether ainda aí sambando em 2600, Solana 143, nossa tonzeira 6.5 dólares, tá? Lateralizado o mercado, pessoal. Fear and Greed, ou seja, indicador de medo e ganância, mostra como é que está o sentimento do mercado, tá aí na faixa 34, ali, sentimento de medo, tá? Bom, aqui no Top Crypto Gains and Losers da CoinGecko, a gente tem Meme Coins, como sempre, disparando, tá, pessoal? Mas aí um destaque, novamente, figurando aqui a Sun Token, tá? 500 milhões de dólares de volume nas últimas 24 horas, não é para qualquer um, né? Token da Trunches aí aparecendo também. Aqui na Losers, né, a gente tem Meme Coins também, a Neiro devolvendo parte do que subiu, a Canto aí continua caindo bastante, beleza? Bom, sobre os ETFs Spot, de Ether aqui tivemos mais uma saída, vocês estão acompanhando aqui, né, já é a terceira saída consecutiva de Ether, menos 800 mil dólares, tá, no saldo do dia anterior. Em relação ao Bitcoin, já o contrário, tá? Mais uma entrada positiva aí, um saldo positivo no dia de 64,8 milhões de dólares. E nas liquidações, a gente teve 24 horas, galera, deu uma diminuída bastante aqui, ó, apenas, entre aspas, né, 56 milhões de dólares, né? Esse número já figurou até 400 milhões de dólares recentemente. Então, assim, tá bem equilibrado, acho que tá um momento aí bom para o mercado, né, começar a disparar, né? E na média da semana, da performance dos setores, galera, vemos aqui que Staking liderou, tá, nessa semana, com 20% aí de performance. O Data Service, né, serviço de dados, 18% e Inteligência Artificial, como eu falei para vocês aqui, né, que teve uma melhora e realmente foi, tá? Figurou em terceiro lugar aí os três melhores setores que performaram essa semana. Bom, nas nossas notícias de hoje, temos que a Binance investiu 200 milhões de dólares para contratar aí mil funcionários, reforçar áreas de compliance e tudo mais, tá? Então, a Binance querendo se tornar erga-ômina, ou seja, abranger mais países aí e, claro, respeitar os marcos regulatórios de cada país, tá? Agora, notícia bullish para Avalanche, galera. É, ela não tá esquecida. Frank Templeton, tá? Traz seu fundo de mercado monetário tokenizado para Avalanche. A gestora de ativos Frank Templeton está trazendo seu On-Chain US Government Money Fund, é FOBXX, para o Avalanche, tá? O seu quarto lançamento de rede até hoje. Essa FocBX, representada pelo toque Benji, que atualmente é negociada nas camadas 2 da Stellar e da Ethereum, Polygon e Arbitrum, tá? Então, a Avalanche está entrando nesse game aí também da Frank Templeton, então eu acho que isso é bem positivo. Tá bem aquecido o ecossistema e agora vai ajudar ainda mais com essa notícia. A Magic Eden Marketplace, NFT, Ordinals, Runes, anunciou aí seu token ME, pessoal. Então, você vai poder clamar pela carteira Magic Eden Wallet, tá? Esse token ME, para participantes ali que interagiu, quem fez vários trades, né? Ou seja, quem interagiu bastante na plataforma, eu acho que isso aqui vai dar bom. Tá um airdropzinho que vai dar bastante bom aí para quem interagiu bastante com o Magic Eden. Bom, para quem acha que os NFTs morreram, tem mais gente achando que morreu também. O CEO da Sideshift, Andreas Bracken, acredita que o CryptoPunk 5822 foi definitivamente vendido com prejuízo absurdo, tá? Olha isso aqui, galera. Esse NFT, em 2022, foi vendido por 8 mil Ether, 24 milhões de dólares. Ele acredita que isso aqui nunca mais vai ser recuperado.